deixa eu olhar como aparece a embalagem pra você ver tem que experimentar gentilmente deixa eu mostrar nossa comida esse daqui é maratá mas esse daqui tá parecendo antigo é porque daí pode ser o cuscuz do branco nossa comida esse daqui é assim aí faz o cuscuz tem que arrumar meu negócio é uma delícia aí você pode botar temperos nele fazer temperado pode botar tomate pimentão tudo eu faço faculdade vou terminar o próximo ano oi não me encher vou começar a terminar a gente já viu o negócio deixa eu olhar aqui onde que tá Eu vou começar a usar essas figuras E aqui é tipo cada um Você escolhe cada um É diferente Oi Netflix, oi cobra, oi José Não sei onde está a Netflix, oi Gui, oi J, oi D Meu bebê acordo Meu olho é caro de time Oi Antônia Oi Ana Oi Andy Eu acho que ele se adaptou ao meu cabelo, não sei Oi Luan Oi Caio Oi Vinicius Oi Tchum Eu não sei, depende de genética Qual é a mais forte Na verdade depende muito E também mesmo assim Só porque o olho do pai e da mãe é de uma cor Nunca dizer que tipo Do filho vai puxar aqui Talvez ele puxar aleatoriamente Outros Outros Cores É nessa cor azul Meu olho mudou Do nada ele virou casta Queria, eu tô com o olho azul até o olho Mas eu acho que eu combino mais com o olho do que a azul É grande Emanuel Você é mais parecido com o seu pai ou com a sua mãe Você é muito parecido com um dos dois É muito parecido com o que Mal É muito parecido com o seu pai e do meu amor É muito parecido com o pai Mas daí, se a pessoa tiver, tipo, uma genética mais forte, Israel, ele deu. E Joel, como você está? A descendente está lendo, você puxou aí. Então, aí se, tipo, a pessoa tiver a genética mais forte, ou se uma genética forte, a pessoa também quando bater, ele não sei. Aí vai depender. Bem, que bom que você está bem, Joel? Oi, Alex. Eu puxei o meu pai. Minha mãe, na verdade, puxou os dois, eu acho. O pessoal daqui da Bigo disse que eu sou muito bem, que eu pareço com minha mãe. Mas o pessoal daqui, que eu conheço pessoalmente, diz que eu pareço mais com meu pai. Daí eu não sei. É porque, tipo, o rosto em si, o nariz é do meu pai, a boca é do meu pai. Na verdade, eu acho que é. E a sobrancelha. É, cada um diz uma coisa diferente. Oi, dê. Então, não, cada um, todo mundo que vê pessoalmente, diz que é meu pai. O pessoal daqui da Live diz que é, que é, tipo, minha mãe. E eu acho parecido com minha mãe também. Oi, Clem, oi, baiano. Eu dormi já, já, gente. Tô com sono. Vou bater uma hora. Fernandinho, eu queria bater primeiro estado de amanhã. Eu queria tentar bater essa terceira estado, mas eu comecei a Live tarde. Eu acho que nem pareço com os dois também. Então, aí entra um monte de fatores. Olha, você já tá no nível de 10. Subiu rápido. Você entrou hoje, não foi? Gente, é, foi só um subiu rapidinho. Aí, gente, eu queria... Eu queria ficar pra estourar o primeiro estado do dia, mas o primeiro estado só gira de uma hora da manhã. Aí, Valaz. Primeira vez. Foi, já tá no 10. Subiu rápido. Subiu muito rápido. Mas quantas lives você veio aqui hoje? Porque eu fiz três. Porque você subiu muito rápido.